Fala aí, galera! Bom dia! Tá procurando um terreno maior que o padrão, pertinho da praia, pra você poder ir caminhando, pra você poder receber seus netos, seus filhos e tudo mais. Eu tô com essa esquina aqui, bonita pra caramba! Ela tem 1.080 metros quadrados. São três terrenos, na realidade. Deixa eu mostrar pra vocês. É todo esse bico aqui, ó! Aqui é a subida pro Mirante. Então, a vista espetacular pra praia de Piratinga, que tá lá na frente, tá vendo? Deve dar uns 80 metros daqui. É uma área com 1.080 metros quadrados. Poxa, Alexandre, tá pequeno. Por coincidência, esse lote ao lado também tá vendendo. Hoje é dia 21 de junho de 2022. Se você quiser incorporar isso tudo aqui. Ah, Alexandre, serve pra comércio? Serve também. Aqui tem o comércio, tem a parte de hotel em cima. Pode fazer sua renda. Ah, serve pra construir prédio? Muito possivelmente, sim. Eu preciso tirar viabilidade, mas tem um prédio aqui do lado, então provavelmente vai poder. Posso fazer algumas casas estilo condomínio? Pode, com toda certeza. E vocês vão vender tudo. Vai alugar tudo. Olha a atração que tem ali. A praia. O melhor ponto da praia. Início da praia. Comérciozinho aqui. Segurança que o DPO tá logo ali, ó. Bem pertinho. Quase em frente ao DPO. É isso, galera. Precisando de ajuda com construção, com investimento, com dicas de localização. A gente tá aqui há mais de 45 anos. Só procurar Luiz Imóveis, tá bom? Tô à sua disposição. E não perde isso aqui não, que tá bem bacana. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.